Só uma pergunta já, você falou aqui no off que você jogava CS, e eu tô ligado que no treino esportivo tá rolando bastante gente indo pro esportes, você já tentou entrar no esportes, o que você pensa? Você acha que isso vai bombar mais no futuro em relação ao treino esportivo, ou você acha que vai continuar no futebol, no basquete mesmo, normalmente? Cara, o CSGO é um mercado muito bom, só que acontece em muitas zebras também, eu tenho uma lista de CSGO que analisa só CSGO, entendeu? Eu não tô nesse ponto ainda de chegar e analisar o mercado e mandar pro pessoal, entendeu? O nível de profissionalismo no CS não é nesse ainda, entende? Mas eu tenho uma pessoa que faz isso, 100%, só que a gente parou de analisar o mercado, né? Porque tá dando muita zebra, por exemplo, o time top 1 tomando taca do último colocado, então assim, é um mercado que tem a crescer bastante, mas em campeonatos grandes, entendeu? Não é bom operar em campeonatos pequenos, porque os times parece que não valorizam o campeonato, acaba perdendo o jogo bobo, entendeu? Mas os campeonatos grandes que vai começar em breve, sim, é muito válido. Em esportes, realmente, eu acho que esse lance da previsão, eu acho que sempre vai ser um pouco menos precisa, né? Porque o condicionamento físico dos jogadores importa muito quando é no esporte tradicional, e no online é quase sempre emocional, psicológico que vai interferir. E é difícil você prever, sabe, sei lá, se o jogador no outro dia teve uma briga com a namorada dele, ele destrói o jogo inteiro no outro dia. O esportes, né, FIFA, CS, Dota, todos esses esportes que levam em consideração, depende da sua mente, o jogador tem que estar muito bem, né? Então, são muitos fatores que ocorrem ali, o cara tá bem pra poder jogar, entende? Se tiver faltando uma coisinha ali, ele vai mal, acaba prejudicando o time. Então, é muitos fatores pra se analisar, né? E eu tinha visto, você postou até do Big Brother, que vocês estavam fazendo a aposta de quem ganhava o Big Brother. Então, é bem amplo, realmente, né? Vai além do esporte, porque eu não considero o Big Brother um esporte. Assim, o que acontece? Esse BBB tá muito fácil nos paredões. Tipo, os dois paredões que teve aí, foi o Nego Di, que era a rejeição suprema, né? E o outro foi a Carol Kuká, que tá rolando a rejeição muito alta dela. Então, tipo assim, eu não apostei, por quê? A cotação tá muito baixa, tá pagando 1.01 pra ela sair, entende? Tipo assim, se você ganhar 100 reais, você tem que apostar 10 mil, entende? Então, não vale a pena, é um risco alto, mesmo que seja certo, mas é um risco alto, entende? Vai que a Globo manipula, né? Aí você perde 10 mil reais do nada, assim. Eu vi pessoas apostando, tipo, 30, 50 mil, falam, velho, tu foda disso, não rola, entende? Nossa. É...